Crianças podem sair para o seu culto. E nós vamos meditar um pouco hoje no livro de 1 Coríntios, sobre o fato de sermos construtores. Quem aqui é pedreiro? Ou já, ou é meia colher pelo menos. Eu sou um ótimo servente de pedreiros. Até minha hérnia de disco, eu era um cara joia para carregar carriola para todo lado, encher carriola. Ah, o Gilberto uma vez, eu e ele aqui, fizemos aqui concreto para encher esse corredor aqui lateral inteirinho. Não foi, Gilberto? Então, eu sou um ótimo servente de pedreiro. Mas, de certo modo, todos nós somos construtores diante de Deus. E, falando sobre isso, eu ouvi uma história certa vez de um transeunte que estava passando por uma cidade, viu dois homens assentando tijolos. E, curioso para saber o que era aquela obra, ele perguntou, o que vocês estão fazendo? O primeiro que respondeu, demonstrou, assim, falta de paciência, e respondeu, assim, curto e grosso. Você não está vendo que eu estou assentando tijolo? Eu acho que se eu fosse o transeunte nessa hora, com menos paciência que ele, eu ia falar, não, você está fazendo o quê? Comendo maria mole. Claro que eu estou vendo que você está assentando tijolo. Eu não quero saber o que é isso, né? Mas o segundo construtor, o segundo pedreiro, longe de estar mal-humorado, longe de não ter paciência, longe de estar insatisfeito com o que estava fazendo, ele se levantou, deu um sorriso muito bonito, muito encorajador, e, assim, com uma nítida aparência de orgulho pelo que estava fazendo, ele disse, meu senhor, eu estou construindo uma catedral. O transeunte ficou até com vontade de voltar ali, quando estivesse tudo pronto. Mas a verdade é que não são apenas igrejas de pedra, de cimento e de madeira que são construídas por aí. O apóstolo Paulo trata a igreja como um edifício, e o que ele tem em mente não é exatamente o prédio. Nosso prédio é relativamente grande, bastante sólido, feito de vários materiais, materiais de base na fundação, materiais de acabamento. Nos últimos anos ficou bem mais bonito, quem lembra, alguns anos atrás, lembra e agradece a Deus por aquele tempo ter passado, né, ter culto no meio de reforma é complicado. Mas no meio disso tudo, a ideia do apóstolo Paulo não é falar sobre esse tipo de construção, mas tratar a igreja, o corpo de Cristo, os crentes reunidos, como se fossem um edifício. É um tipo de metáfora, ele pega o conjunto dos crentes, os crentes reunidos, juntos, unidos para adorar o Senhor, para servir o Senhor, para proclamar o Evangelho de Cristo, e ele os considera como se fossem um templo. Para através dessa figura de linguagem, tecer vários comentários. E nesse sentido, nós podemos pensar em que tipos de construção nós vemos por aí hoje em dia. Nós vemos igrejas que não tem mais pregação do Evangelho. Eu conheci uma igreja, em outro estado, que o culto começava às seis horas da tarde e terminava às dez horas da noite. Mas era assim, mais ou menos. Você pensa, a pregação devia ter uma hora e meia, duas. Pensa o pastor Marcos pregando numa igreja que tem um culto de duas horas? Já pensou? Mas não. Essa igreja começava com alguns hinos congregacionais, tinha alguns corinhos, depois o coral da igreja cantava, isso era acompanhado pelo coral das crianças, depois o quarteto masculino cantava, antes do quarteto feminino, então um conjunto das moças cantava, e aí mais uns três ou quatro hinos congregacionais eram entoados. Então, o pastor fazia um solo, e outros conjuntos iam cantando. Quando chegava mais ou menos umas dez para as dez, aí alguém lia um texto bíblico e dizia algo mais ou menos assim, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Algumas igrejas desistiram de pregar o Evangelho. Outras quiseram conformá-lo, ou dar a forma dele, de algo parecido com um show. Então faz um show, arrasta os bancos, todo mundo pula, faz trenzinho. Eu já preguei num lugar, que entre os corredores assim, os irmãos faziam um trenzinho, um pulando assim nas costas dos outros. A Gabi era pequenininha, arregalou um olho desse tamanho, ficou assustada, não sabia o que estava acontecendo. Falei, calma Gabi, um dia Jesus vem e nos busca. Um dia esse tormento acaba. E muito mais do que isso, igrejas ou pregadores que consideram amor, abraçar grupos no meio das suas paradas, dizendo Jesus te ama, e não dizendo vai e não peques mais. Como se dizer vai e não peques mais fosse uma expressão de ódio, fosse uma expressão de algum tipo de fobia, ao invés de um amor genuíno, que quer ver a pessoa longe do pecado, próximo do Senhor e com o futuro garantido através da fé em Cristo. E por causa disso, muita gente não sabe mais o que é a igreja. A igreja no geral. Nesse sentido, a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente constrói aqui. Porque essa diversidade fora das portas da nossa igreja, pode, se nós descuidarmos, começar a virar uma diversidade aqui dentro também. Mas não somente por posições teológicas diferentes, por gostos diferentes, por ânimos diferentes. Os jovens querem um culto mais animado, os mais idosos querem um culto com muito hino, não sei. Não por isso, mas por orgulho, por rivalidade. E assim, a gente vê a igreja de Corinto, que passou exatamente por isso. Nós vemos na igreja de Corinto, Paulo tendo que tratar sobre problemas como, por exemplo, de pessoas que tinham um nobre nascimento dentro da cidade, eram pessoas de muito dinheiro, pessoas já tradicionais na sociedade coríntia, eu não vou falar corintiana, preferi não, na sociedade de Corinto, enquanto outros eram escravos convertidos, ou escravos libertos, que se converteram, trabalhadores, pobres, e por causa disso, tinha gente que, por se considerar na sociedade com sangue azul, achava que tinha sangue azul na igreja também, tinha mais direito, a voz dele valia mais, seu gosto devia ser mais respeitado. Tinha gente dentro da igreja, que fazia grupinhos, na igreja, porque esse não comia certo alimento, e aquele comia, e um falava mal do outro. Tinha gente na igreja, que competia para saber qual é o que tinha o dom espiritual, mais poderento, aquele que aparecia mais, aquele, o dom mais forte, ah, você tem o dom da oração, ah, que benção, você fica lá na sua casa orando, eu não, eu tenho o dom de línguas, falo aqui em línguas de anjos, toda sorte de línguas, idiomas, gírias celestiais, e tudo mais, então, eu sou mais poderoso, eu sou mais importante, eu tenho que ser mais respeitado, Paulo teve que tratar com isso, tinha problema doutrinário também, tinha gente que não cria, que tinha ressurreição na igreja, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, que morreu, acabou, então, vive aí da melhor maneira possível, na hora que morreu, acabou tudo, e aí Paulo tem que tratar coisas desse tipo também, tinha problema dentro do casamento, tinha aqueles que, que tinham parado de ter intimidade dentro do seu casamento, e desprezavam outros, porque tinham um relacionamento conjugal normal, como se deveria ter, e Paulo tem que tratar com isso, então, quando a gente olha para a igreja de Corinto, a gente vê uma igreja em guerra, e é por isso que Paulo fala para eles, ó, eu queria falar para vocês como espirituais, eu queria que o alimento da palavra de Deus fosse servido para vocês, numa, um daqueles potezinhos de feijoada, né, com bastante caldo, né, o grosso do, 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 do tutano, eu queria dar esse tipo de comida para vocês, mas eu não posso, eu tenho que ficar dando leitinho para vocês, eu tenho que de novo, ficar ensinando as coisas básicas, porque vocês são carnais, porque vocês têm esses tipos de problemas, porque vocês são uma igreja em guerra. Bom, a nossa sociedade, eclesiástica, nominal ou não, também está em guerra, basta ver na internet, na televisão, no rádio, aí, quando algum evangélico se levanta, algum evangélico proeminente, e às vezes fala algo, e às vezes ele acerta, e todo mundo, entra junto, e diz que vai orar por ele, e é isso aí, porque nós evangélicos, daqui a pouco, na outra semana, o mesmo cara, fala uma bobagem sem tamanho, dá um mau testemunho, aí a pessoa vem, escreve lá no Facebook, esse fulano não me representa, é uma igreja em guerra, é um movimento em guerra, isso é difícil resolver, mas o que não dá para aceitar, é uma igreja local, em guerra, e por isso a gente vai ver, dentro dessa metáfora do apóstolo Paulo, de comparar a igreja com um edifício, algumas verdades, sobre o modo como devemos nos comportar, o modo como devemos construir essa igreja, de modo que a nossa mensagem central, é a seguinte, veja lá, a igreja, é um edifício, que deve ser construído com ordem, e com cooperação mútua, eu vou ler de novo, a igreja é um edifício, e essa igreja que eu estou dizendo, é a metáfora, somos nós, crentes em Cristo, é um edifício, ou um corpo, que deve ser construído com ordem, e com cooperação mútua, e sendo assim, veja lá, que nós vamos ver três fatos, sobre a obra, e sobre os servos de Deus, três fatos retirados desse texto, que dentro da figura, tem uma mensagem importante para nos dizer, e o primeiro fato é o seguinte, os construtores são vários, difícil alguém construir sozinho uma casa, de vez em quando, de vez em quando a gente vê, pessoa construindo uma casinha, e leva muitos anos, e depois ela fala, fui eu que construí essa casa, velhinho já, uma vez na zona rural, eu vi um senhor construindo sozinho uma casa, a casa não tinha um ângulo reto, ele estava sozinho, coitado, ele tinha que fazer tudo sozinho, e aí eu vi uma parede, todo um bico estranho, eu perguntei para ele assim, você está usando o esquadro aqui? Ele falou, estou, eu falei, deixa eu ver o esquadro, ele era dois pedaços de pau pregado assim, eu falei, onde você arrumou esse esquadro? Eu falei, eu fiz, eu falei, mas como você fez? Você fez algum cálculo? Ele falou, não, eu mirei aqui, para fazer o olho, o esquadro no olho, faz a parede no olho, ele estava sozinho, não tinha ninguém para ajudar ele, não tinha ninguém para mostrar, o erro, de planejamento, de raciocínio, tinha outros problemas na estrutura, porque não tinha quem segurasse de um lado, enquanto ele mexia no outro, e é por isso que também na igreja, nós não podemos ser construtores solitários, e a gente percebe isso, quando Paulo fala o seguinte, conforme a graça de Deus, que me foi concedida, no versículo 10, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, o que ele está dizendo com isso? Ele está falando que, ele que chegou em Corinto, algum tempo atrás, foi o primeiro a chegar lá, chegou sozinho, até sem seus companheiros de viagem, que ficaram para trás, no norte da Grécia, Paulo chegou em Corinto sozinho, ficou trabalhando, enquanto eles não chegavam, ele tinha uma profissão, se dedicou a ela, já fez contatos importantes lá, começou a pregação do Evangelho, mas quando seus companheiros chegaram, ele se dedicou a essa pregação, e a partir daí, uma igreja nasceu, e uma igreja forte, uma igreja que tinha tudo para ser a igreja mais forte daqueles dias, mas passado o tempo, Paulo foi embora, Paulo foi embora, Paulo não era o pastor de uma igreja, ele como apóstolo, ele agiu de modo itinerante, em várias regiões, fundando igrejas, fortalecendo, lançando bases sólidas, doutrinárias, e daí ele partia, ele treinava líderes, treinava pastores, que assumiam o lugar dele, assumiam o ensino, e continuavam nas suas pisaduras, isso aconteceu também em Corinto, e um nome que desponta em Corinto, é o nome de Apolo, Apolo surge como um pastor dessa igreja, ao que tudo indica, o problema é que o orgulho, desses coríntios era tão grande, e a guerra implantada entre eles, era tão feroz, que o que era para se tornar motivo de união, motivo de edificação, a sucessão de homens de Deus, ensinando a mesma mensagem, não se tornou motivo de, de briguinhas entre eles, Paulo fala assim, tem uns aí no meio de vocês, que falam eu sou de Paulo, outros falam eu sou de Apolo, não sigo esse Paulo não, Paulo foi embora, eu sou de Apolo, Apolo está aqui com a gente, aí quem falava que era de Apolo, falava, quem falava que era de Paulo, falava, esse Apolo aí veio depois, esse Apolo nem sabia direito, aí a pregação teve que aprender aí com outro, foi Priscila e Águila que ensinaram ele direito, Paulo não, Paulo, ele veio com um doutorado, Jesus revelou para ele o que ele tinha que pregar, aí outros diziam, não, eu sou de Pedro, sou de Pedro, Pedro é o cara, o braço direito de Jesus, e aí uns mais espirituais diziam, eu sou de Cristo, a gente vê isso hoje em dia, tem gente que fala assim, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou de Cristo, eu creio na Bíblia, quem fala isso, obviamente não faz a menor ideia, do que significa teologicamente as posições, e como elas não são antagônicas à Bíblia, elas são discussões dentro das escrituras, mas isso tinha lá em Corinto, e Paulo vem falar justamente o que eles precisavam ouvir, vocês estão considerando que nós somos rivais, que eu fui embora, e que Apolo veio depois de mim, e que está tentando fazer mais bonito que eu, ou que eu estou tentando manter meu nome lá em cima, não perder minha preeminência entre vocês, vocês estão achando isso? Que a gente tem briguinha, tem rixinha entre nós? Muito pelo contrário, isso aqui é uma construção, não de um homem só, eu lancei o fundamento, e outro está construindo sobre ele, o que ele chama aqui de fundamento? O que ele chama de fundamento? a inauguração da igreja, a primeira pregação do evangelho, as bases doutrinárias, e com base nisso, outro veio, e deu sequência ao trabalho, e aí ele diz o seguinte, contudo, veja cada um como constrói, quando ele fala isso, parece que ele coloca cada um dos seus ouvintes, cada crente, como corresponsável nessa construção, como se nós não fôssemos simplesmente serventes de pedreiro, ou office boys nessa construção, que não põe a mão na massa, tem aquele que pega a colher e faz lá o acabamento, mas parece que todo mundo aqui tem uma colherzinha, todo mundo tem uma enxadinha aqui, todo mundo carrega um pouquinho a carriola, e por causa disso, Paulo não era mais trabalhador do que Apolo, nem do que os outros irmãos, e qualquer irmão que deixasse de trabalhar, o trabalho do outro não tinha como compensar a ausência de um irmão, e é por isso que ele fala que os dons, mais para frente, ele vai falar que os dons são usados dentro da igreja, para edificação do corpo, imagine que alguém tem uma função primordial dentro de uma empresa, e ele para de trabalhar, ele fala o seguinte, tem tanto funcionário aqui, olha o RH, não está dando conta de cuidar de tantos funcionários, então quer saber, eu vou pôr o pé para cima aqui e não vou fazer nada, o que vai acontecer? A empresa não para, mas aquele setor dele vai começar a atrasar todo o serviço, e aí, daí para frente, tudo começa a travancar, e era isso que estava acontecendo dentro da igreja, e Paulo mostra o seguinte, um fato importante da nossa existência como igreja, é que esse é um trabalho conjunto, esse é um trabalho de muitas mãos, os construtores são vários, quando a gente olha para Efésios 2, onde Paulo também usa essa figura, nos versículos 21 e 22, ele se refere também à igreja como um edifício, que ele diz, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, está sendo edificados, repara a palavra, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, Nessa outra figura, os crentes não são construtores, eles são as próprias pedras, eles são os tijolos, de modo que essa figura é bastante fértil, é bem fértil, nós temos a responsabilidade de ser as pedras que sustentam esse edifício, mas somos os responsáveis pela construção dele também, quem é o engenheirão da obra? Quem é o mestre de obra disso tudo? É o próprio Senhor, que nos coloca para edificar essa igreja juntos, e para juntos formarmos suas paredes, sustentarmos seus telhados, e formarmos um lugar de habitação para o Senhor, esse é um trabalho conjunto de muitas mãos, não tem mão mais importante, a mão do pedreiro que faz o acabamento, apesar de ser mais delicada, apesar de ser mais, talvez caprichosa, mas minuciosa, não é mais importante, que a mão do que assenta tijolo, onde é que o azulejista vai colocar seu azulejo, se não tiver parede embaixo, e o pedreiro, o assentador de tijolo, não é mais importante, do que aquele que faz a massa, com que que ele vai assentar os tijolos, se a massa não for feita, é mais ou menos o que Paulo fala, e por isso ele fala, cuidado como vocês edificam, cada um de vocês tem uma responsabilidade, vocês estão competindo entre si, quando deviam se ajudar, quando deviam competir contra o mundo, contra o pecado, contra a incredulidade, e juntos, no mesmo time, com a mesma camisa, mesmo crachá, a mesma empresa, e vocês estão fazendo o contrário, então tomem cuidado, com a responsabilidade que vocês tem, um de vocês, que construir mal, o seu pedacinho, esse edifício começa a ser abalado, tá bom? Primeira verdade numa construção, Carlos Gondalini, mexe muito com construção, então ele pode confirmar, que os construtores, são muitos, mas se os construtores são muitos, será que, a forma da construção é diversa também? Não, porque o segundo ponto, é que o projeto é um só, todo mundo está trabalhando, vários construtores estão, empenhados, cada um no seu pedacinho, cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro do, do pedaço em que foi posto, dentro, debaixo das ordens, das instruções que recebeu, mas o projeto é um só, e aí Paulo diz no versículo 11, porque ninguém pode colocar, outro alicerce, além do que foi, do que já está posto, que é Jesus Cristo, repara que Paulo fala, que a obra que ele começou, outro continuou, e podia continuar muito bem, não era exclusividade de Paulo, Paulo não está falando assim, por que está mexendo aí, onde eu fiz, é o contrário, ele fala, eu comecei, o outro vai, vai fazer, mais para trás, ele se refere novamente, a Apolo, dizendo o seguinte, eu plantei, Apolo regou, agora a figura não é, da construção civil, agora a figura, é da agricultura, em que Paulo é o semeador, e o outro é aquele que cuida, o que rega, e ele conclui, que o crescimento, veio da obra, do Senhor, mostrando que todos, estão trabalhando juntos, e que o Senhor, é o chefe de todos, e é justamente, esse Senhor, que dá os fundamentos, da igreja, isso é importante, porque nós vivemos, em tempos, em que cada um, se dá o direito, de crer no que quer, de gostar do que quer, a gente vive, na época, dos direitos, do consumidor, que é bom, já pensou, se não tivesse aí, como é que chama, PROCON, se não tivesse, aquele manual, do consumidor, para proteger ele, a gente continuava, sendo lesado, como mesmo com tudo isso, às vezes ainda é, mas, a dificuldade, é quando a gente, traz esse código, de defesa do consumidor, para dentro da igreja, então, eu tenho direito, é o meu direito, eu gosto, do culto, desse jeito, tem que ter, um culto, para mim, desse jeito, porque eu tenho direito, eu não gosto, de tal coisa, então, não pode ter, porque eu tenho direito, e a gente, só pensa em direito, e não pensa em deveres, e junto com isso, vem outra coisa, de fora, que é aquela, aquele impulso, de cada um, crer, gostar, e ter direito, de fazer o que quiser, desde que eu não faça, mal para os outros, eu tenho direito, de fazer o que eu quiser, e todo mundo, tem que respeitar, nesses dias, a gente teve, várias paradas, por aí, o tempo, vai parando mesmo, e a sociedade, a moral, vai parando também, então, teve parada de um lado, teve parada de outro, e todo mundo dizia, tem que me respeitar, eu tenho que ser, do jeito que eu quiser, e todo mundo, tem que dizer, que eu estou certo, e se disser, que eu estou errado, ah, isso aqui, a gente vai terminar, é na justiça, vai terminar, com pedrada, vai, e é isso, os direitos, e ninguém pode, falar nada, Paulo, não, não abre espaço, para a igreja, ser um lugar, democrático, no, no sentido, dos seus, seus alicerces, seu fundamento, você não pode, crer no que você quiser, você não pode, ensinar o que você quiser, o alicerce, já está posto, você já construiu, uma casa, se você construiu, uma casa, você começou, pelo alicerce, e no alicerce, que é uma parte, muito difícil, os pedreiros, medem, e riscam, e fazem um monte, de coisa, para não errar, para não sair, do projeto, porque se eles, errarem o alicerce, aí não tem como, consertar depois a casa, a casa, as paredes, tem que ser colocadas, sobre a base, sobre o fundamento, eu não posso fazer, o alicerce lá na frente, falar, não, a parede eu vou fazer aqui, não posso, ela fica sem sustentação, até o, o diácono da nossa igreja, o irmão Carlos Ferola, contou certa vez, ele que é arquiteto, contou que certa vez, ele, ele foi visitar uma obra, e o pedreiro, estava fazendo, colocando alicerce, uns 25 centímetros, mais para fora, do que devia, a casa, estava ficando maior, e ele alertou, falou, o serviço está errado, você tem que fazer de novo, aqui no lugar certo, e o pedreiro assim, meio com, com preguiça, de refazer o serviço, ele explicou o seguinte, ele fez a seguinte proposta, ele falou, ó seu Carlos, a gente faz o seguinte, a gente faz assim mesmo, onde está, e depois qualquer coisa, a gente diminui, não me pergunte, o que é diminuir, ele queria fazer isso, mas como é que eu vou, diminuir, ou diminuir, uma parede, se eu não tenho, como diminuir o alicerce, e nesse caso, o alicerce, foi a doutrina, que Paulo pregou, e qual foi essa doutrina? Salvação somente em Cristo, ele falou, quando eu estive no meio de vocês, eu não fiquei aí, aparecendo, enrolando, convencendo, com linguagem persuasiva, antes, eu estive em vocês, com demonstração, do poder de Deus, do Espírito, e pregando o Evangelho, Cristo crucificado, que é o que? Loucura, para os gentios, escândalo, para os judeus, pois foi esse Evangelho, desprezado, foi o que eu preguei, porque ele é o verdadeiro, e vocês creram nele, e agora, estão assentados, sobre eles, vocês podem, embelezar a casa, vocês podem, pintar ela, vocês podem, limpar ela, mas vocês não tem como, mudar as paredes, de lugar, e esse é um perigo, hoje em dia, sabe por quê? Nós olhamos, por exemplo, para a nossa igreja, repare, dê uma olhada ao redor, quantas pessoas nós temos aqui? 100 pessoas? Quantos membros nós temos? 150? Uma igreja pequena, igreja muito pequena, suas congregações, também são congregações pequenas, e aí a gente liga a televisão, e vê igrejas, com milhares de pessoas, com centenas de milhares, e dá vontade, de seguir aquela fórmula, já pensou, se a gente enche isso aqui de gente, e constrói mais, e compra os terrenos do lado, então vou fazer, o que essas outras igrejas fazem, eu vou falar, o que as pessoas querem ouvir, eu vou trazer um evangelho agradável, para as pessoas, um evangelho só de esperança, um evangelho até de cobiça, eu não vou apelar, para o arrependimento das pessoas, eu não vou implantar fé nas pessoas, eu vou implantar cobiça nelas, eu vou colocar, ganância no coração delas, porque é muito mais fácil, regar a ganância, e ela florescer, do que regar o arrependimento, você fica lá pregando um ano, para a pessoa se arrepender, e olha lá, mas se você regar a sua ganância, se você prometer para ela dinheiro, se você prometer cura, se você prometer casamento, pronto, aí está feito, e aí para isso, use a fórmula que você quiser, venda a água do Jordão, venda óleo do Monte Sinai, venda prego da cruz, na Idade Média faziam isso, hoje fazem coisa muito pior, eu já vi gente vender, para pessoas que queriam arrumar namorados, maridos, vender para as mulheres, kit de beleza da Rainha Esther, e as mulheres estão desesperadas, que elas compram, compram da Jequiti, às vezes é melhor, sei lá, mais cheiroso, não, mas compra, passa lá óleo, óleo de soja, sei lá o que é aquilo, e pronto, mas é abençoado, e é isso que as pessoas querem ouvir, elas não querem ouvir, talvez Deus quer que você fique sozinho, Deus quer que você espere, Deus quer que você aguarde o seu agir, não, pega isso aqui, faz uma macumbinha evangélica, e você vai, não é Deus que vai dominar, é você que vai dominar, as pessoas querem ouvir isso, isso eu estou falando de desvios doutrinários, numa escala muito grande, mas e numa escala menor? E numa escala, essa escala maior, jamais entraria aqui, eu estou falando para a Igreja Batista Redenção, eu acho que muito, muito mais igrejas, né, estão vacinadas, contra desvios desse tamanho, mas há alguns desvios pequenos, que nem todo mundo está preparado, e talvez nós também não, a gente tem que estar atento a isso, e se nós, começarmos a valorizar, por exemplo, mais o louvor do que a pregação da palavra, porque, olha, cá para nós, fica sentado aí, uma hora, o banco, o pastor Marco já prometeu, ele vai estofar todos os bancos, aí os irmãos dormem, e vão ficar mais desejosos de arrancar o estofamento, fica aí 50 minutos, uma hora, sentado, olhando para frente, e ouvindo uma pessoa falar, o negócio nem é um diálogo, na IBD a gente pergunta, tem resposta, é mais participativo, no culto de oração também, mas domingo à noite, fica uma hora, ouvindo a pregação da palavra, sabe o que eu queria? Eu queria cantar mais, cantar, a gente, aí sei lá, a gente podia até se mexer um pouco mais, e fazer um trenzinho, para sair daqui mais animado, e rir, assim começa, a maioria desses movimentos, que fazem a igreja começar a se desviar, do que ela devia ser, que faz com que a parede, que era retinha, comece a entortar, comece a perder o prumo, comece a perder o nivelamento, comece a perder os 90 graus das esquinas, começaram de modo pequeno, e com boas intenções, um ótimo promulgador de heresias, são as boas intenções, a história da igreja está aí para mostrar, quando, por exemplo, se instituiu, ou se creu no arianismo, que é mais ou menos o que o testemunho de Jeová, crê hoje em dia, que Jesus não é Deus, ele é a primeira criatura de Deus, que foi algo como divinificado pelo Senhor, mas não é Deus eterno, sabe porquê que o proponente dessa teologia fez isso? Porque ele era mau, porque ele adorava o diabo, porque ele queria acabar com a igreja? Não, porque ele queria preservar, a doutrina da unidade de Deus, que é a um só Deus, não é isso que dizem em Deuteronômio 6,4? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único, então como é que podia ser mais de uma pessoa? O problema, é que quando a gente defende um ponto teológico, sem olhar para o outro, eu quero manter esse pilar de pé, e para manter esse pilar de pé, eu chuto os pilares ao redor, eu crio heresia, ainda que com boa intenção, depois, outros proponentes, disseram que Jesus, não era homem, carne de verdade, porque afinal, como é que o Deus eterno, Ele, Deus pleno como Pai, podia se tornar homem, matéria, como nós, que somos falhos, né, então, esse, a intenção, não era atacar a divindade de Jesus, era o contrário, era preservar a divindade de Jesus, só que ao dizer que Ele é só Deus, e não que Ele é homem, acabava com o Evangelho, então quem morreu na cruz, não era nosso substituto, homem como nós, na verdade, nem morreu na cruz, como é que Deus pode morrer? Não pode, Deus pode morrer, quando Ele se fez homem como nós, Jesus, aí então, o Deus homem morreu na cruz, e como que, e como que os seres humanos sofrem a morte? No seu corpo, foi por isso que Jesus assumiu o corpo, então as boas intenções, quando desviadas da verdade, ou quando ignoram pontos ao redor, quando valorizam só uma ideia, quando valorizam só um ponto, quando valorizam só um versículo, e se esquecem dos outros, o que vem daí, por melhor que sejam as intenções, é heresia e desvio, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pequenos desvios, algo que você simpatiza fora, você ouve daí de fora, você ouve as pessoas falando bem, e ficam maravilhadas, você fala, ah, bem que a gente podia fazer isso, tudo bem, não tem problema a gente pensar no que fazer, mas a direção não é nossa, eu não posso pegar o projeto, e apagar uma linha daquela, e pintar de novo, falar, deixa eu diminuir essa parede aqui, vou empurrar ela para lá, eu não posso, esse projeto, quem deu, foi Deus, e por isso, toda a nossa fé, e toda a nossa prática, vem das escrituras, então o que Paulo falou até agora, os construtores são muitos, e tem obra para todo mundo, mas todo mundo tem que fazer, tem que trabalhar no mesmo projeto, por isso não pode ter um grupo aqui, que gosta mais disso, que valoriza certo lado, desprezando outro grupo que gosta de outra coisa, é claro que nós temos dons diferentes, é claro que nós somos pessoas diferentes, é claro que nós vivemos em realidades diferentes, apesar de sermos um único corpo, mas não há dissensão dentro da igreja verdadeira, muito menos espaço para opiniões, divagações e modificações na forma da igreja, nós temos uma palavra e a seguimos, e ela resolve todos os nossos conflitos, é ela quem supera nossos gostos, é ela quem tem preeminência sobre os nossos desejos, é ela quem aponta a direção, o alicerce está lá, você pode construir a parede mais alta, mais baixa, pode pôr a janela um pouquinho mais para cá, pode pintar de vermelho, de azul, de verde, mas a parede tem que ser erguida em cima do alicerce, e os apóstolos já deram esse alicerce, os profetas já deram esse alicerce, o Senhor Jesus quando pregou, já deu esse alicerce, e são as nossas escrituras. Muito bem, se os construtores são vários, e o projeto é um só, qual é o próximo fato sobre uma construção? Vem aí, é que os materiais variam. Eu e o Renato fomos, anteontem, lá na Leroy Merlin, procurar alguns materiais, para alguns serviços que a gente estava fazendo aqui. E chegou lá, a gente, não sei, as mulheres gostam de entrar em loja de sapato, e ficam lá, maravilhadas, em loja de maquiagem, entra lá na Riachuelho, nossa, os homens querem, querem morrer lá fora, e o homem é assim, em loja de material, ver ferramenta, olha só, a gente fica sonhando, uma ferramenta, que a gente podia fazer tal coisa, olha isso aqui, o Renato gosta de ver canaleta, o Renato falou que, a nossa igreja, não vai ter, um domicílio, um dormitório aqui, um cômodo, sem canaleta, ele se propõe, a colocar canaletas em todos eles, e de todos os modelos, e a gente foi demorando lá, foi demorando, porque os materiais são muitos, e a gente ficava, ficava bobo de olhar para eles todos, até que a gente teve que olhar no relógio e falar, vamos embora, senão não sai serviço, hoje ficamos aqui trabalhando, com vários materiais que trouxemos, e dentro da igreja, os materiais também são muitos, claro que isso aqui faz parte da figura que Paulo está usando, e o que ele chama aqui de materiais, ele faz uma referência ao modo como as pessoas constroem o seu pedacinho, ele diz no versículo 12 o seguinte, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, ele fala de seis materiais, três preciosos, três, caros e valiosos, desde aquela época, que são ouro, a prata, e pedras preciosas, ele não está pensando em uma em especial, mas no geral, e todas elas são raras, todas elas são belas, todas elas são caras, por isso chamadas pedras preciosas. E no segundo grupo, ele se refere à madeira, ao feno, e à palha, do qual a madeira realmente é bastante útil numa construção, mas a gente sabe que ele tem ali um período de vida limitado, e os outros, mais ainda, feno e palha. para que isso serviria numa construção? Acho que naquela época, ia na massa, ou para fazer um tijolo, o famoso adobe, não é aquele de computador, não, o adobe você mistura palha e barro, e faz um tijolão, e não queima ele no forno, como os tijolos queimados que a gente conhece, e deixa só secando no sol. Era o que os israelitas faziam no Egito. Feno e palha, talvez na massa que unisse essas, as pedras ou os tijolos, eles não tinham cimento, então, mistura palha no meio, no meio da terra, não tinha ferro também, essa palha vai ajudar a amarrar a construção, amarrar a massa, tem que dar um jeito, e o reboco então? Eu vou só passar o barro, quando mistura palha no meio, isso fixa melhor. Todos eles fazem parte de uma construção, mas alguns são muito mais valiosos, e muito mais duráveis que outros. Como Paulo é limitado na sua figura, os teólogos costumam interpretar esses dois conjuntos, esses dois grupos de materiais, os preciosos, e aqueles mais baratos, e passageiros, como pelo menos quatro, com pelo menos quatro interpretações. Na primeira delas, alguns dizem que o ouro, a prata, as pedras preciosas, são um trabalho duradouro e relevante, enquanto o outro, a madeira, a palha e o feno, é um trabalho passageiro, e um trabalho vão, um trabalho sem valor. Quando você faz mal feito, quando você faz algo errado, então isso aí é a palha, o feno, enquanto a pregação do evangelho, o testemunho cristão, a leitura constante das escrituras, a exortação entre os irmãos, a execução de um ministério, todas essas coisas são mais comparáveis a metais e pedras preciosas, do que a coisas passageiras. Outro grupo diz que o conjunto, o trio precioso, significa a sã doutrina que o construtor usa para edificar a igreja, de modo que a madeira, o feno e a palha seriam falsas doutrinas. Então, aqueles que estavam plantando mentiras dentro da igreja, esses estavam usando aqueles materiais que não eram preciosos, que se perdiam e que enfraqueciam o templo, o edifício, enquanto os outros que estavam pregando a doutrina verdadeira, que mantinham-se no caminho que Paulo apontou, e que Apolo vinha dando sequência, vinha ensinando na sequência, esses eram os que construíam com ouro, com prato. Outros vão dizer que isso tem a ver com as motivações do trabalho, que o precioso é aquela motivação de glorificar a Deus, aquela motivação que vem de um amor verdadeiro pelos irmãos, e não de um egoísmo, enquanto a outra motivação é a de aparecer. Coisa que Paulo tem que tratá-la também. Dizer, eu sou melhor, eu estou lá na frente, você está aí sentado, quando eu falo, todo mundo para, agora é minha vez, eu tenho mais dinheiro, eu dou dízimo maior, então todo mundo tem que me respeitar mais, na hora da ceia aqui, eu trago minha comida e come, bebo, saio até bêbado, ninguém pode falar nada, porque eu sou mais importante, esse tipo de egoísmo, esse tipo de motivação, seria no caso, a madeira, o feno e a palha. E por fim, um grupo também ensina que os materiais preciosos, seriam os crentes verdadeiros dentro da igreja, e os materiais não nobres, falsos crentes. De todas essas posições, eu acho que a última, é a menos provável, porque Paulo está falando de um contexto interno da igreja, ele não está falando que falsos crentes estavam construindo errado a igreja, os falsos crentes nem fazem parte desse edifício, ele está corrigindo crentes, essa é uma exortação para crentes, ele não está evangelizando em crédulo aqui, ele está disciplinando, ele está corrigindo pessoas que creram em Cristo, e que ao invés de edificar seus irmãos, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor, vinham trabalhando para se exaltar, vinham trabalhando para cumprir seus desejos, vinham trabalhando, vinham exercendo suas atividades eclesiásticas, ministeriais dentro da igreja, para aparecer, para ter preeminência sobre os outros. Essa é uma lição para crentes, essa é uma lição para aqueles crentes carnais, para a igreja carnal que Paulo começa o capítulo 3. Paulo quando fala, eu queria falar para vocês como espirituais, mas tenho que falar como carnais, eu tenho que dar leitinho de beber, ele não está falando para incrédulos, ele está se referindo à igreja de Cristo, uma igreja que é envaidecida, que já que está ansiosa, uma igreja que enguerra consigo mesmo, vinha agindo como crianças na fé. Quanto às outras posições, talvez seja um pouco de tudo, talvez Paulo se refira ao fato de, de a doutrina verdadeira, e as bases, não só doutrinárias, mas práticas que vinham da doutrina verdadeira, estivessem produzindo, materiais preciosíssimos dentro da igreja, obras duradouras, vinham de motivações, fiéis, verdadeiras, santas, talvez fosse tudo isso, ao passo, que, pessoas que, que amavam mais a si mesmos, do que a Deus, do que o seu Salvador, e que os seus irmãos, vinham fazendo coisas que, que ruíam a igreja, que, ao invés de colocar ouro no lugar certo, colocava palha, ao invés de colocar algo que durasse, colocava algo que amanhã, tinha caído, amanhã tinha apodrecido, amanhã estava cheirando mal, e por causa disso, ele diz, reparem que, que o versículo, que esse trecho, de 12 a 15, tem três C's, ele fala o seguinte, no versículo 12, se, alguém constrói, sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, como? Porque o dia, atrará a luz, parece que esse, o dia, nas escrituras, esse, o dia, ou aquele dia, é, é o dia prometido pelo Senhor, quando ele reúne todo mundo, fecha todas as contas, revela o que estava escondido, e faz seu, seu julgamento. Isso, obviamente, num âmbito, geral, vai separar crentes de incrédulos, entretanto, a Bíblia fala também, do julgamento da igreja, do julgamento de crentes, não é um julgamento, para perdição, não é um julgamento, para ver se, a pessoa, manteve a salvação, ou se ela perdeu a salvação, porque a Bíblia não ensina, perda de salvação, mas esse texto, vai mostrar, que mesmo, todos os crentes, garantidos, com a salvação, e com a vida eterna, o Senhor, ainda vai avaliar, suas obras, não vai avaliar, a sua salvação, ou não, porque essa ele garantiu em Cristo, mas ele vai avaliar, a nossa atuação, depois de salvos, agora que você, deixou de ser incrédulo, e eu coloquei você, dentro da igreja, você se tornou um construtor, o que eu vou avaliar agora, não é se você é um ou não, um construtor, o que eu vou avaliar agora, é o que você construiu, e aí, Paulo fala, desses materiais, mostrando que, o estilo de vida, de cada um, a obra de cada um, o serviço de cada um, tanto a Deus, quanto aos irmãos, tem diferença, de valor, alguns são serviços melhores, outros são serviços piores, outros, são quase inexistentes, e o Senhor, vai avaliar todos eles, e ele diz, o primeiro ser, é que, não importa a propaganda, que você faça, não importa o papel de parede, que você coloque, o Senhor vai mostrar, o que tem atrás, do reboco, ele vai mostrar, o que tem, debaixo da parede, que você fez, tudo isso, ficará, ficará na conta dele, porque o dia, o trará a luz, pois será revelada, pelo fogo, que provará, a qualidade da obra, de cada um, aqui ele usa o fogo, como aquele, purificador, desses metais, por exemplo, o ouro, ou a prata, eles podem vir, numa forma, muito pura, tendo somente, o seu próprio elemento, ou eles podem vir, não tão puros, misturado com outros elementos, como saber, que qualidade, tem aquele ouro, é fácil, o orívis, bota bastante fogo, naquele ouro, ele derrete, e depois que ele derrete, é possível ver, o que tem no meio dele, um ouro muito bom, vai virar, só ouro derretido, mas um ouro sujo, um ouro menos nobre, vai começar a ter, a aparição dessa sujeira, ela começa a subir, é o que o orívis chama de escória, para a gente, escória, não é uma, uma figura de linguagem, são as pessoas, as pessoas imorais, os bandidos, aí a gente fala, essa escória, mas é, essa é uma figura, retirada, justamente, desse, desse contexto, da purificação de metais, da avaliação de metais, então o senhor vai pegar, esses, esses materiais, com que nós trabalhamos, com que nós edificamos, a nossa igreja, e vai pôr ele no fogo, agora, se eu ponho o ouro no fogo, o que que acontece com ele, ele derrete, fica líquido, a hora que tira do fogo, ele endurece de novo, e é o mesmo ouro, mas e quando você coloca, palha, lá dentro, ou madeira, o que que acontece, com esse material, ele queima, e não sobra nada, se eu queimo madeira, ela ainda vira carvão, aquele, aquele tição, né, se eu for fazer um churrasco, talvez, ainda sirva para alguma coisa, mas se você coloca palha, o que que acontece com a palha, ela não vira nada, ela vira pó, e é, e é por isso que eu acho que Paulo escolhe muito bem, os materiais que ele, que ele cita aqui, porque alguns eram beneficiados, pelo, pelo fogo, alguns eram ainda mais valorizados, eles, não somente revelavam o seu valor, como eram até purificados, brilhavam mais, na, na, na fornalha, outros, simplesmente, desapareciam, e Paulo trata, a nossa, a nossa obra, como crentes, a nossa atuação, dentro da igreja, como esses, esses metais, ou esses materiais, o que a gente faz, diante do escrutínio do Senhor, pode ser avaliado, lá no final, como algo bom, algo relevante, Deus pode olhar e falar, você, deixou uma boa marca, você cumpriu bem seu papel, o papel que eu lhe confiei, os frutos do seu trabalho, são esse, 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 mas, ó, você outro aí, quando eu olho, para toda a sua vida, tudo que você fez, todos os seus discursos, a hora que a gente, passa aqui no fogo, o que sobra, é nada, o que sobra, é nada, então, o primeiro C, desse trecho, é que, não importa, o que a gente fez, se a gente usou, um material, ou outro, vai ficar nítido, não importa, que papel de parede, eu usei, enquanto eu estava vivo, se eu usei o material, ele vai ser conhecido, nesse tribunal, do Senhor, o segundo C, vem no versículo 14, e diz o seguinte, se alguém, se o que alguém construiu, permanecer, esse receberá recompensa, ou seja, se foi com ouro, se foi com prata, se foi com pedras preciosas, materiais que aguentam, esse calor, que até melhoram com ele, que são purificados, que são modelados, se tornam ainda mais, mais valorizados, através do trabalho, do Urives no fogo, se é isso, ele diz, você receberá recompensa, ou galardão, então, nós temos a, a esperança, de receber galardões, no céu, o que que esse texto, não diz, que a gente gostaria, que dissesse, eu queria, que no lugar, desse ponto final, que vem depois, do recompensa, ou da palavra galardão, não viesse um ponto final, viesse uma vírgula, que Paulo dissesse, que é, tal coisa, eu queria que ele explicasse, o que é isso, então, tem gente que fala, que a gente vai ter asa, no céu, que a asa, a asa daquele que recebe, maior recompensa, vai ser maior, já pensou? Virar um gaviãozão, tem outro que diz, que é uma coroa, porque a Bíblia usa, muitas vezes, a figura da coroa, para simbolizar, bênçãos futuras, também metáforas, tem gente que diz que não, que é uma coroa lá, será que é? Não sei, será que é uma posição, mais alta no céu? Não sei, infelizmente, não sei, gostaria de saber, mas não sei, mas quem disse, que a gente precisa saber? O que a gente sabe, é que o benefício, que nós produzimos hoje, na igreja do Senhor, e no mundo perdido, por meio da pregação do Evangelho, é algo que vai redundar em bênção, não somente aqui, mas também nos céus, e nos dois âmbitos, pela graça do Senhor, que é o Senhor, quem nos ajuda agora, a cumprir a sua obra, é com o cartão de crédito dele, que a gente paga, o preço de, dessa jornada cristã, ainda que, bem suada, não é abençoada, é suada, muito suada, e eu mais ainda, eu sou mais que, todos os irmãos aqui, e nos céus, quando recebemos essa recompensa, também é pela graça do Senhor, porque, tudo que a gente merecia, era o inferno, ele não nos deu o que merecíamos, mas nos deu salvação, e agora ele vai nos recompensar, por algo que ele mesmo, pelo seu poder, produziu em nós, mas essa é a graça do Senhor, então o segundo C, diz o seguinte, se o que você está construindo, aí no meio da igreja, qualquer que seja a sua função, se é na enxada, se é na pá, se é na mangueira, se é com prego e com martelo, se é com a colher, de pedreiro, se é no telhado, se é com a serra, não importa o que seja, se é com oração, se é com amor, se é com a pregação do Evangelho, se é com o apoio entre os irmãos, com a exortação, com a pregação da palavra, com o evangelismo entre crianças, com o testemunho no meio da sua família, no meio do seu trabalho, em qualquer ministério que você esteja, em qualquer tarefa que você assuma, em qualquer relacionamento benéfico que você desenvolva entre os irmãos, qualquer dessas coisas, que permanecer, que foi para a glória do Senhor, que edificou seus irmãos, que tornou a igreja mais forte, por causa disso, que o Senhor mesmo te ajuda a fazer, você vai receber recompensa no céu, e cá para nós não importa o que seja, qualquer coisa no céu, deve ser completamente maravilhoso, aliás, chegar no céu, e Deus olhar para nós, e dizer o seguinte, você é digno dessa recompensa? Deus nos recompensar no céu, podia ser recompensar só com o céu, não, mas no céu, Ele quer nos recompensar, Ele quer reconhecer, como um pai, que dá o dinheiro para o filho, comprar o presente do dia dos pais, e recebe o presente, abraça o filho, e fala muito obrigado, assim vai ser muito mais maravilhoso, que nós vamos viver na frente do nosso Senhor, mas ainda tem um terceiro C, olha o versículo 15 que diz, se o que alguém construiu se queimar, ou seja, se eram aqueles materiais menos nobres, se era aquele material que não devia ter usado, se é aquela palha que não tem consistência nenhuma, se é aquele material que você, você pegou mais leve, porque não queria pegar o mais pesado, você pegou aquele lá, porque dava menos trabalho, você não quis se envolver muito, se é esse o material, então ele vai se queimar, ou seja, na avaliação, no escrutínio do Senhor, na vida dos seus servos, ele vai olhar para algumas vidas, e vai dizer, ó, bom aqui de você, na sua lista, aqui na sua ficha funcional, é só a salvação em Cristo mesmo, porque a sua vida, não acrescentou nada na igreja, na verdade você deu trabalho, para os seus irmãos, ao invés de você edificar os irmãos, ao invés de você ser uma pedra, na parede, você foi uma pedra de tropeço, você arrancou tampão dos dedos das pessoas, que tropeçaram em você, quando deviam ser protegidas pela sombra, pelo sustento que essa pedra devia dar, segurando um telhado, você não fez isso, na avaliação aqui, não tem o que eu olhar, e dizer isso aqui, melhorou a igreja, pode acontecer, ele diz, se o que alguém construiu, se queimar, esse sofrerá prejuízo, e aqui alguns já tremem na base, que será que é esse prejuízo, vai para o inferno, vai perder a salvação, não, sabe por que não? O mesmo apóstolo vai tratar, parece que um caso, ele vai exemplificar um caso desse, um caso desse, que ele, na sequência desse mesmo versículo, diz o seguinte, contudo, será salvo como alguém que escapa, através do fogo, como se pegassem essas obras, e botasse lá no fogo, queimasse tudo, só não queimou, o próprio cidadão, porque ele está protegido pelo Senhor, Ele saiu de lá sem nada, sem nada, nenhuma obra sobrou, mas o Senhor o tirou de lá, sabe por quê? Abra lá, dois capítulos adiante, capítulo 5, versículo 5, de 1 Coríntios, porque a obra que o Senhor fez, supera, a indignidade das nossas ações, supera, a inatividade, da nossa participação, dentro da igreja, supera até mesmo, a falta de um testemunho digno, do nosso Senhor, e por isso, quando Paulo trata, um caso específico, dentro dessa igreja, de um homem, que possuía, a mulher do seu pai, alguns interpretam isso, como sendo a própria mãe, o que é menos provável, não é impossível, principalmente em Corinto, mas é menos provável, talvez até o modo como, o escritor se referisse a ela, seria diferente, não seria como a mulher do pai, então é provável, que fosse uma madrasta, desse homem, será que o pai tinha mais, de uma mulher? Era possível, ou será que a mãe tinha morrido, e ele casou com outra, não sabemos, mas era a esposa do seu pai, esse homem, possuía, sexualmente, essa mulher, Paulo fala, isso é um absurdo, tão grande, que nem entre os gentios, nem entre os pagãos, a gente ouve falar, de uma afronta dessa, ao contrário, ele está aí, no meio de vocês, e vocês estão tranquilos, orgulhosos, de serem aí, uma igreja perfeita, com esse pecado terrível, e impune, no meio de vocês, então como é que Paulo, manda tratar isso? Ele manda, expulsar, esse irmão daí, ele diz, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, tendo Jesus, opa, o versículo errado, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito, seja salvo, no dia do Senhor Jesus, opa, ele está falando de um crente, não era um falso crente, esse aqui, vivia como um ímpio, vivia pior que um ímpio, mas era um crente, o crente pode se desviar tanto assim? O crente pode se tornar uma mácula, dentro da igreja, desse jeito? Pode, e é por isso que a Bíblia tem, tem um meio, de se tratar esses casos, pega aí, chama, resolveu, arrependeu, não, tchau para ele, vocês não sabem que um pouco de fermento, levé da toda massa, é isso que vocês querem? Vocês querem que os jovens da igreja, vejam isso, comecem a fazer também? Vocês querem se tornar alvos do juízo do Senhor, como igreja, ao invés de ser alvo da sua bênção, do seu socorro? Expulsem esse malfeitor, porque ele vai ser agora, punido na carne, mas o seu espírito, salvo naquele dia. Agora, imagine esse mesmo homem, que teve que ser expulso, da igreja, pelo seu testemunho terrível, que ia sofrer ainda, era possível, se não se arrependesse, era possível sofrer na própria carne, talvez até a morte, chegando diante daquele tribunal, de Cristo, e passando suas obras pelo fogo, aí pega lá, o adultério, esse mau testemunho, põe lá, queima tudo, o que sobra? Cadê o bom testemunho? Não tem, não tem ouro aqui, não. Então vamos ver agora, o temor do Senhor, o amor pelos irmãos, pela igreja, a santidade, a pureza, tudo queima, não tem nada disso, não tem pedras preciosas, brilhava, como é que era o, como é que foi o que o Nicolas nos ensinou hoje de manhã? Nem tudo que brilha, nem tudo que reluz, é ouro, não é? Então, reluzia, brilhava, talvez ele fosse até alguém muito influente na igreja, talvez ele tivesse muito dinheiro, talvez ele viesse de uma ascendência nobre, por isso ninguém queria mexer com ele, brilhava bastante, mas no tribunal de Cristo, essas coisas não contam, e tudo aquilo se queimou, ainda assim, ele ia ser salvo, mas ia chegar lá, sem recompensa nenhuma, claro, que melhor recompensa do que o céu, mesmo assim, Deus está dando mais, Deus é aquele que serve um banquete, e depois vem com a sobremesa, que a gente nem sequer merece, como também nem precisa, mas ele faz questão de oferecer, ele quer nos oferecer isso, mas não para esse, por isso, esse sofrerá prejuízo, fica até difícil a gente pensar, como vai ser isso no céu, como as pessoas vão lidar com esse prejuízo, com o sentimento, com a sensação desse prejuízo, num lugar onde não há pranto, nem dor, nem morte, será que o prejuízo não é tão prejuízo, não é tão grande assim, eu acho que vai ser grande, a palavra é forte, não suficiente para impedir a plena comunhão da pessoa com Deus, mas impedindo que a pessoa glorifique mais uma vez o Senhor, com o que devia ter feito para glorificá-lo, aqui nessa vida, e esse é o prejuízo, e por isso, numa obra, que os materiais variam, não só os materiais de cada lugar, mas a qualidade deles, a gente tem que escolher muito bem, você vai comprar piso, e aí você acha um piso lá, que chama laranjinha, piso laranjinha, e do lado está o piso eliana, o piso giotoco, qual você quer para a sua casa? Você quer o giotoco, você quer o piso eliana, eliana ou eliane? Anê, não vou mudar a marca, senão é do Paraguai, você quer o laranjinha? Você quer o piso pica-fumo? Já pensou como é que a gente ia comprar um piso dessa marca? Compre piso pica-fumo para a sua obra, lindo, você pisa em cima, ele escorrega, cai, tudo quebra, não dá nem para terminar a obra, é esse piso? Não, não é esse piso que você quer, só que o outro é mais caro, o outro é mais caro, eu tenho que economizar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me esforçar mais, mas depois que você trabalha, depois que você se esforça, depois que você economiza, e você compra aquele piso, e você coloca na sua casa, ele vai durar, ele vai valorizar a sua casa, ele vai valorizar a sua construção, no dia de vender você vai falar, aqui o piso é giotoco, e o comprador vai ficar todo animado, porque se fosse laranjinha, se você picar a fuma, ele já ia pensar, ele já ia pôr na conta, ele ia falar, vou ter que trocar o piso, nesse caso não, eu sei que isso aqui é bom, então cuidado com o tipo de material que você usa, agora, saia um pouco da figura, e olhe para a nossa igreja, como vários construtores, como cada um, um obreiro onde Deus colocou, um servo, num lugar que Deus, comissionou, você não está competindo com ele, os pregadores vêm aqui, eles não competem entre si, para saber qual foi o sermão mais bonito, ao contrário, vem alguém aqui, Nicolas hoje de manhã pregou um sermão, tão edificante, eu fiquei muito feliz, por isso, porque eu não estou competindo com ele, é o contrário, nós estamos fazendo a mesma obra, o que ele pregou de manhã, eu estou pregando, aqui à noite, cada um, cada um, pegando num pedaço da casa, edificando uma parede, o assunto dele era um, o meu é outro, nós estamos na mesma obra, e os irmãos que tocam aqui, será que, o Fernando tocando violão, tem que tocar mais bonito, que o irmão Luiz Bosch, quando as pessoas pensam assim, é aquele louvor que ninguém aguenta, ninguém vê a hora de acabar, porque cada um aumenta o seu volume, o cara do violão, o que é que o violão, ele acha que toca melhor, ele aumenta o volume, e toca lá, o cara do baixo fala assim, pô, mas ninguém está ouvindo o contrabaixo, ele aumenta, aí o cara do teclado fala, é só eles, põe o volume lá em cima, no final, não teve louvor, as pessoas querem sair correndo do culto, é assim que acontece, quando tem competição, dentro de um ministério, dentro de uma atividade, e os grupos, graças a Deus, um problema que a nossa igreja não conhece, é rivalidade entre grupos de jovens e adolescentes, muito comum, na verdade, nem tem isso aqui, grupo de jovens e adolescentes, parece que sempre foi assim, isso é uma benção de Deus, porque as igrejas que sofrem problema, com rivalidade entre esses dois grupos, só tem dor de cabeça, e quando o pessoal da cozinha, briga com o pessoal da livraria, que briga com o pessoal da introdução, que briga com o pessoal da segurança, como viver numa igreja como essa? E quando cada um se julga mais importante que o outro? E quando cada um quer ter mais atenção do que o outro? E quando cada um quer ser mais considerado que o outro? E quando cada um quer se dar mais direito do que o outro? O que vira uma igreja como essa? Sabe o que vira? A igreja de Corinto, uma igreja em guerra, uma igreja com tudo para caminhar muito bem, tropeçando no próprio pé, não precisa nem cadarço desamarrado, tropeça no próprio pé, então nós temos que olhar para nós, temos que olhar para as coisas, para a base sobre a qual nós estamos assentados, é a doutrina de Cristo? Ou é algum modismo? Ou é porque a gente acha que aqui na redenção a gente é assim? A gente criou uma capa, ou a gente acha que a gente é melhor, cristão de um nível mais alto, quando a gente começa a colher esse tipo de pensamento? Quando a gente começa a colher esse tipo de valor? Quando a gente começa a colher, a regar esse tipo de orgulho? Daqui a pouquinho, a gente está com grupos, divisões, intrigas, e um põe o tijolo, e o outro tira. Um tira o tijolo de lá, da parede do outro, para não crescer mais do que essa aqui, e ao invés da igreja crescer, ela é destruída de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora, ela é derrubada. E outra coisa, o que nós temos feito? Como tem sido a sua vida em particular? Você é daquele do, deixa que eu deixo? Sabe de onde eu conheço essa expressão? Do voleibol. No voleibol, eu joguei voleibol muitos anos, o técnico briga e fala assim, vocês estão jogando deixa que eu deixo? É aquela situação em que a bola vem, e os dois jogadores chegam na bola, e cada um fala, não é sua. Os dois põem a mão, os dois tiram assim, a bola cai. Duas pessoas para pegar a bola, sem dificuldade, e um deixa, deixa aí que eu deixo daqui, e a bola cai. Você é do deixa que eu deixo? Você é daquele que deixa o copinho aí, porque fala assim que alguém, a outra pessoa pega. Ah, eu vou largar o lixo por aí, eu vou jogar papel de bala ali no jardim, porque a outra pessoa pega. Mas quem pega? Quem é que pega isso? É outro? Mas quem é o outro? O outro também vai falar, não, isso aí é o meu, eu toco no louvor, eu prego lá, eu sou pregador, não sou lixeiro aqui, as crianças vão falar, eu sou criança, é o jovem, não, a gente já limpa os banheiros. As mulheres falam, ah, mas esse povo, vai, ah, os jovens aí, deixo. Os jovens passam e falam, ah, os adultos aí, o que fazem? E aí um deixa para o outro, você é do deixa que eu deixo? O deixa que eu deixo, ele não vem sozinho. Ele vem também, além dessa falta de disposição de pegar no pesado, de assumir para si, o problema de chamar a responsabilidade para si, esse também cria junto um senso crítico muito grande. ele é cego para ver as necessidades da igreja, mas ele tem olhos de águia para ver os problemas. Ele não vê o que está precisando ser feito, o que ele pode fazer, mas ele vê o que o outro não está fazendo, o que o outro está fazendo errado. E ao invés de encorajar os irmãos, ele sempre tem uma pedra para pôr na frente. Ah, está andando para cá? Espera aí, espera aí, espera um pouquinho, eu tenho o meu paralelepípedo de estimação, tira do bolso e põe aqui, que você quer andar? Ah, então, põe aqui, pode tropeçar. E algumas pessoas têm prazer em desanimar os outros, além de não fazer a sua parte, atrapalha quem faz. Que tipo de material eu estou usando? Os que duram, os que ficam, os que são valiosos, são ouro, prata, pedras preciosas, que são comparações aqui, da obediência ao Senhor, do amor aos irmãos, do testemunho verdadeiro, da abnegação pessoal, de ser um servo um dos outros, esse é o que fica, essa é a obra que faz diferença na vida dos outros. Ou é palha, ou é da boca para fora, ou é só um papel de parede, que esconde uma parede podre por baixo. Vamos orar e pedir para Deus, fazer da nossa igreja, um edifício firme, único, forte, não forte por nós, fortes pelo amor que nos une, pela palavra de Deus, sobre a qual nós estamos assentados, e pela obediência de não sair fora disso. O fundamento está lá, é só crescer em cima dele, do modo como o Senhor nos falou, cada um pegando o seu pedacinho, e ajudando o outro a pegar o dele. Senhor, olha para nós, Senhor, como pessoas fracas e falhas que nós somos. Senhor, nós lhe agradecemos, pelas bênçãos que tem dado a nossa igreja, pela direção que tem nos dado, pelo amor que tem nos dado, pela sua palavra, pela dedicação de irmãos, que tem feito diferença na vida, de todos ou quase todos. Mas, Senhor, nós precisamos andar muito mais do que isso. Nós precisamos ter as nossas motivações pessoais, alteradas, santificadas pela tua palavra. Nós precisamos ter nossos gênios controlados, nós precisamos ter o nosso amor exercitado, inflado, não por nós mesmos, mas uns pelos outros, pela tua palavra, pela glória do nome do nosso Salvador, e para isso precisamos da atuação do Espírito Santo, que o Senhor nos outorgou como selo, como penhor da tua obra, o penhor de que um dia o Senhor vai completar essa obra maravilhosa. O que nós pedimos agora, Senhor, é que o Senhor acelere mais essa obra, enquanto ainda estamos aqui. Nos torna um edifício mais firme, nos torna um edifício mais bonito, nos torna uma morada mais digna, para o Senhor no nosso meio. Esse é o nosso pedido, agradecidos no nome de Jesus. Amém.